Eugram Hashvault é um dos personagens mais insanos de Bleach e meu Steinreiter favorito. O cara é simplesmente puro swag e drip e sinceramente tudo relacionado a Eugram é absurdo. Mas tirando a minha admiração pelo personagem, ele é muito interessante e tem habilidades ainda mais interessantes assim como todos os Steinreiters. Então hoje vamos analisar o poder do grande mestre Steinreiter, Eugram Hashvault, segundo no comando e monarca substituto do exército de Yuhá e dos Quinces. Então se você curte esse tipo de conteúdo já se inscreva e ative o sininho. E se você curte o trabalho aqui no canal e quer dar uma força extra, considere se tornar um apoiador pelo Padrim ou Live Pix. E até mesmo um membro no YouTube já me ajudaria muito, além do fato de que vocês recebem benefícios exclusivos. Certo? Então, sem delongas. Eugram, desde o início, era um Quincy calmo e reservado. E sua lealdade, a sua majestade Yuhá, era incrível. Mais de 800 anos atrás, Eugram Hashvault encontrou um jovem conhecido como Bass Bee enquanto caçava. Eugram não possuía talento algum como um Quincy, enquanto Bass Bee era excepcionalmente talentoso à frente de seus pares. E juntos, ambos trabalharam para se tornar o melhor Quincy possível. Até que os dois garotos tiveram suas famílias mortas por Yuhá. Então, ambos começaram a treinar para que um dia, um deles possa matar Yuhá. E anos depois, eles encontraram a oportunidade perfeita. Ambos descobriram que Yuhá estava alistando para seus Steinritters. E durante esse dia fatídico, eles descobriram o motivo da falta de habilidades e talento de Yugram como Quincy. Na verdade, Yugram era exatamente igual a Yuhá. E possuía habilidades exatamente iguais a dele. Como, por exemplo, o All Might. E também o poder de dar poderes aos outros e amplificar a habilidade dos Quincy. Além de ser a outra metade, entre aspas, de Yuhá. Assim, Yugram vira as costas para seu amigo Bass Bee. E se torna o chefe dos Steinritters ao lado de Yuhá. E passa a ajudá-lo a alcançar seu objetivo de destruir completamente a Soul Society. Então, agora que temos um pequeno background sobre Yugram. Como de costume, vamos começar a falar um pouco sobre a força dele. E meus amigos, o cara faz jus a ser a outra metade de Yuhá. Pois em suas primeiras aparições, ele já demonstrou a sua dominância perante os personagens naquele tempo. Quando ele, simplesmente, sem esforço algum, cortou a Bankai de Ichigo. Tensa Zangetsu. Um processo que deixou até mesmo o próprio Ichigo completamente espantado. E foi por causa de Yugram que Ichigo precisou fazer sua conhecida jornada ao Palácio do Rei das Almas. E encontrar Oetsu para reforjar sua Zanpacto. Até mesmo quando Yugram era adolescente, ele conseguia permanecer ao lado de Yuhá. Apesar do mesmo exercer o seu Reiatsu quase imensurável diante os outros. E a maioria desses outros, como Basby, eram forçados a ficar no chão devido ao imenso Reiatsu do monarca. E o fato de Yugram ser a outra metade de Yuhá o concedeu um Reiatsu perigosíssimo. E seu Reiatsu é facilmente superior ao Reiatsu dos capitães mais poderosos da Soul Society. Visto que até mesmo Oroide Lloyd, enquanto estava fingindo ser Yuhá, pode enfrentar Yamamoto em sua Bankai. E Yugram excede os poderes de Oroide Lloyd. Porém, isso não é uma comparação com Yamamoto. E ao contrário dos outros Quinces, Yugram é o único, além de Yuhá, de possuir a habilidade de transmitir seu poder para outro Quincy. Na verdade, Yugram é o primeiro em 200 anos, desde o nascimento de Yuhá, a poder fazer isso. E ao contrário dos outros Quinces, ele não pode absorver naturalmente o Reishi em seu entorno. A habilidade de Yugram é dar o poder para aqueles ao seu redor. E quando criança, ele nem era capaz de criar um arco sagrado ou flecha sagrada, e nem mesmo uma arma feita de energia espiritual. No entanto, ele já superou essa barreira natural e aprendeu a absorver Reishi quando se tornou um adulto. E devido ao fato de Yugram compartilhar da mesma habilidade de Yuhá, como havia dito, ele é considerado pelo mesmo como sua outra metade. Após Yugram perceber seu potencial, ele conseguiu finalmente absorver o Reishi. E ele consegue essa energia ao absorver principalmente energia espiritual da atmosfera. E então a combina com sua própria energia espiritual. Na sua forma adulta, ele pode gradualmente absorver Reishi de uma forma que é praticamente imperceptível pelos outros. Yugram é incrivelmente poderoso. E sua habilidade, como mencionei, é de amplificar outros Quinces simplesmente por estar na presença deles. O que faz com que o poder dos afetados salte exponencialmente. Yugram foi capaz de aumentar os poderes de Bas B e fez com que eles se desenvolvessem a uma velocidade anormal. Quando Yuhá encontrou Yugram pela primeira vez, o mesmo afirmou que ele acumula seu poder, recuperando o poder que ele concede. Isso no caso de Yuhá. E Yugram era impotente como Quincy porque ele não sabia fazer isso. Nesse ponto, Yugram era completamente incapaz de condensar Reishi em armas. O que o forçou a confiar em uma espada e arco regular. Então, por Yugram estar preso a essas armas físicas, ele aperfeiçoou sua esgrima por 5 anos para compensar sua falta de habilidade com as técnicas Quincy. E por causa disso, ele se tornou um espadachim extremamente competente e usa de técnicas como usar o punho da espada para atacar rapidamente, como fez com Bas B, enquanto os dois estavam envolvidos em combate de corto alcance, ou combate corpo a corpo. Assim como cortar o braço de Bas B e feri-lo gravemente com poucos golpes. Ele também foi capaz de desviar de um High League Fel, ou flecha sagrada de Yuriu, com extrema facilidade. Yugram é um especialista total na técnica Hirenkyaku, que é praticamente a versão Quincy do Shunpo dos Shinigamis e Sonido dos Arankars. Só que a diferença é que essa técnica permite que uma alta velocidade seja alcançada devido ao fato do usuário usar um fluxo de Reishi abaixo de seus pés. E por consequência, sua velocidade é amplificada exponencialmente. Algo que foi demonstrado na luta contra Bas B, onde Yugram se moveu tão rápido que seus movimentos e ataques foram imperceptíveis por mesmo, até que era tarde demais. E é claro que por Yugram ser um Quincy extremamente poderoso, ele tem acesso a habilidades naturais e insanas, que amplificam seus atributos em combate. Ao fazer o Reishi fluir em seus vasos sanguíneos, através da habilidade Blut. Com essa habilidade, um Quincy pode aumentar drasticamente seu poder de ataque e defesa. Porém, há uma peculiaridade na habilidade Blut Vene, específica aos Quincy's. Essa habilidade garante resistência surreal aos usuários. E ela já fez Ichigo tankar um ataque de Yuha, assim como fez com que Roid Lloyd resistisse ao calor de 15 milhões de graus Celsius da Zanka no Tati de Yamamoto. Sendo que essa Bankai reduz um oponente a cinzas. Isso que Roid Lloyd é muito inferior a Yuha. E mesmo assim, a habilidade pode fazer com que ele resista a esse calor. E Yugram pode usar isso também. Uma habilidade nada quebrada, não acham? Yugram pode criar um grande portal na forma de uma cruz de seis pontas, que gera uma sombra em sua mão antes de deixá-la cair no chão. E através disso, os soldados de Yuha podem se mover através desse portal para invadir territórios. Além disso, Yugram pode invocar uma passagem para o Reino Real através de meios desconhecidos. E para fazer isso, Yugram puxa e levanta sua espada acima de sua cabeça. Fazendo com que a luz brilhe da ponta e ele então lança uma runa branca no chão. Yugram, Yuha e Uriu usaram isso para viajar para o Reino Real na forma de um feixe de luz. Que libera uma descarga de energia forte o suficiente para afastar e separar combatentes ao redor. E pelo fato de Yugram e Yugram serem meio que dicotômicos em seu relacionamento, como dois lados de uma escala equilibrada, o poder dos dois é trocado enquanto Yugram dorme. Inclusive, o próprio Yugram afirmou que seu próprio poder é mais adequado para o combate se compararmos com Yuha. Isso que nem chegamos ao seu verdadeiro poder ainda, meus amigos. À noite, quando Yuha adormece, Yugram adquire o famigerado e poderoso Almighty, que divide suas íris e pupilas em três. E com o Almighty, Yugram pode ver o futuro, mas ao contrário de Yuha, ele não pode alterá-lo. E ele também parece ter a habilidade que Yuha tem de criar uma energia sombria. Mas a verdadeira habilidade dele se chama The Balance, ou o balanço. E essa foi a letra, a letra B, que foi designada por Yuha para ele. E essa habilidade é simplesmente quebrada. Essa habilidade permite que Yugram simplesmente pegue o infortúnio ou a má sorte que ocorre dentro de sua esfera de influência e disperse ela para aqueles que experimentaram boa sorte. Algo que ele acredita que mantém o equilíbrio no mundo. Isso foi demonstrado quando ele executou Kang-Doo. Sendo que Kang-Doo possuía a habilidade The Iron, que praticamente deixava sua pele indestrutível. Mas, já que a boa sorte de Kang foi alterada pela balança, Yugram pode acertá-lo de qualquer forma. Yugram até mesmo pode usar um escudo, conhecido como Front Shield, ou Escudo Amigo. Esse escudo é composto de um ouro Quincy, conhecido como Zeishin. E, sinceramente, o escudo é bem swag. Mas ele é um escudo bem diferente. E, ao invés de funcionar como uma defesa contra ataques físicos, o escudo absorve todos os infortúnios que aconteceriam a Yugram. Como, por exemplo, ferimentos sofridos em combate. Além disso, aliado à habilidade The Balance, Yugram pode reverter o infortúnio absorvido pelo escudo e redirecionar diretamente em seu oponente. Então, consequentemente, toda a boa sorte, entre aspas, que um oponente experimentou ao machucar Yugram será devolvido a ele em magnitude igual. E esse infortúnio que o oponente sofre apenas é desviado e absorvido em seu escudo amigo, fazendo com que seu oponente experimente ainda mais infortúnio. Então, além do cara ter uma má sorte por ter machucado Yugram e ele ter revertido para o inimigo, o escudo pode absorver esse conceito e redirecionar tudo de volta. E o inimigo vai ser ferido de uma forma até muito pior do que antes. Uma habilidade absurdamente quebrada. E essa habilidade, como eu mencionei antes, foi capaz de machucar gravemente Kang-Duo, um oponente e Quincy que Yugram não podia ferir anteriormente, devido a sua habilidade de fortificar a sua pele com a habilidade The Iron, que praticamente deixa sua pele indestrutível a ataques físicos, enquanto ela se torna mais sombria. Mas é claro que por causa do The Balance, ele pôde ferir Kang-Duo de qualquer forma, visto que, de acordo com Yugram, ele teve muita sorte e a balança virou para o lado de Yugram e o cara simplesmente foi ferido de qualquer forma. Em termos de potencial ou força em potencial, Yugram é superior a todos os Steinritters, pelo menos nesse quesito, visto que ele pôde sem problema algum cortar a Bankai de Ichigo Tensa Zangetsu, que nesse ponto já tinha despertado o Blut e tinha unido seus poderes Fullbringers junto aos de Shinigami, e literalmente eclipsa seus poderes de Shinigami anteriormente. Com exceção, é claro, de sua forma após o Dangai e Getsuga Tensho final. Nesse ponto, Ichigo já tinha realizado o feito de destruir a dimensão de bolso de Yukio, somente ao liberar sua Bankai, sendo que as dimensões de Yukio podem possuir estrelas, como visto com Chad. E ele já havia batalhado contra Ginjo, um dos candidatos a Rei das Almas. Então, é um feito absurdo. Cortar a Bankai de alguém em Bleach é o ápice da dominância, visto que é impossível de consertar. E somente Oetsu, o criador da Asaoshi, pode fazer isso. Yulgrim pode suportar uma grande parte do poder de Yuha quando mesmo dorme, visto que, como eu disse anteriormente, eles trocam de poder. Mas infelizmente, Yulgrim não tem tantas lutas em seu cinturão, por assim dizer. A sua luta mais importante foi contra Uryu, visto que Basbi foi simplesmente dominado por ele. E Uryu, quando lutou contra Yulgrim, nesse ponto já tinha batido de frente com Ichigo, em sua verdadeira Shikai. E apesar do mesmo não estar indo a 100% pra cima dele, ainda assim é um feito imenso. E durante a luta entre os dois, Uryu demonstrou sua habilidade quebradíssima. A habilidade Antítese, que permite a Uryu reverter algo que já aconteceu entre dois alvos. Como, por exemplo, danos infligidos. Levando ao próprio Yulgrim perceber que essa habilidade pode ser o único poder capaz de parar Yuha. Algo que choca até mesmo Uryu, que exige saber se isso tem algo a ver com o verdadeiro poder do Almighty. Então, prepare-se, pois um vídeo sobre Uryu está bem próximo de aparecer no canal. O cara é extremamente subestimado, assim como Chad e todos os Foolbringers. Yulgrim responde que ele estava certo em tentar matar Uryu o mais rápido possível. E quando Uryu tenta deixar a área, Yulgrim afirma que ele não vai deixar Uryu ir embora tão facilmente. Então, usa o quebradíssimo The Balance para ferir gravemente Uryu, simplesmente por ele ter tido a sorte de ter ferido Yulgrim. Para vocês verem que a parada é quebrada. E depois de explicar isso, Yulgrim observa que o infortúnio que ele sofre é absorvido em seu escudo e redirecionado para Uryu, que está ainda mais ferido do que antes. Uryu tenta rastejar para longe, levando Yulgrim a notar sua tenacidade antes de se preparar para empalá-lo, enquanto afirma que Uryu é simplesmente um humano que se apega desesperadamente às suas próprias crenças. Mas, infelizmente, a boa sorte de Yulgrim não podia durar para sempre, não é? Pois Yulgrim absorve o poder de Yulgrim através do Auswellen, enquanto Uryu permanece vivo. Então, no fim das contas, Yulgrim foi derrotado pelo próprio Yulgrim. E esse foi o erro que lhe custou sua vitória nas mãos de Ichigo, Aizen e o próprio Uryu. Se Yulgrim tivesse feito Auswellen em Uryu, talvez as coisas tivessem acontecido diferentemente, vocês não acham? Yulgrim ainda transferiu as feridas de Yulgrim para si mesmo. E no fim, ele fica sozinho no chão e diz que viver a vida de acordo com suas convicções e sem arrependimento é algo bom. E, infelizmente, Yulgrim acaba morrendo. Mas já podemos ver que Yulgrim é um ser absurdamente poderoso e não é à toa que ele era o braço direito de Yulha. Porque o cara é cheio de habilidades especiais. E só com seu Hax, ele poderia vencer quase todos os personagens de Bleach dentro e fora do seu nível. Absurdo, não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. E comentem abaixo o que vocês pensam sobre o assunto. E já se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E um muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Um agradecimento mais que especial aos apoiadores. Caio Vinícius, Vitor Santos, Muka, Zero Espada e Leon Games. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E obrigado novamente a todos os apoiadores. Vocês são os melhores. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e... Até mais. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON